Olá, sejam bem-vindos ao BNC Business. Eu sou a Rana Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Hans Melcher, diretor de Planejamento e de Relações com Investidores da Multiplan. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre esse grupo. A Multiplan é uma das maiores empresas da indústria de shopping centers do Brasil. Tem uma carteira com 19 unidades em operações em grandes mercados consumidores como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Alagoas. São mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, 5.800 lojas e cerca de 190 milhões de visitas por ano. A empresa foi criada em 1974 e construiu o BH Shopping, o primeiro shopping center de Minas Gerais e o primeiro da história da companhia. A Multiplan também atua na área de incorporação imobiliária com investimentos em empreendimentos residenciais e comerciais. A empresa trabalha no desenvolvimento de projetos multiuso e ao reunir opções de moradia, trabalho, lazer, compras e serviços que promovem sinergia e alegra valor aos seus ativos. A companhia está listada na Bolsa desde 2007 e em 2015 passou a integrar o índice Bovespa. E você quer saber mais sobre a Multiplan? Participe então, mande a sua pergunta lá no nosso chat para o Hans Melcher, diretor de Planejamento e Relações com Investidores da Multiplan, que já está conectado para conversar com a gente. Olá Hans, seja bem-vindo aqui ao BMC Business. Ah, eu acho que você está com o áudio mutado. Vamos só fazendo os testes aqui. Sim, obrigado. Ah, agora sim, não tem problema não. A gente vai ajustando e vai dando tudo certo. Bom, vamos começar então a nossa conversa de hoje falando já do resultado do terceiro trimestre, divulgado aí na semana passada. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre os números também que mais chamaram a atenção da companhia? Perfeitamente. Com certeza foi um trimestre aqui que a gente já começa a ver uma saída um pouco dessa pandemia, de tudo que aconteceu. Mas até eu aproveito essa pergunta para a gente até voltar um pouco para o telespectador aqui. Quando a gente pensa hoje em dia de shopping, eu estava vendo aqui exatamente a programação da MC. Anteriormente o Rafa e a Débora falando que eles gostam de fazer shopping, lembrando como eles iam lá jogar jogos, encontrar pessoas e tudo que eles faziam no shopping. Isso tudo realmente faz com que as pessoas tenham uma noção do que é um shopping, tenham uma sensação de o que acontece no shopping. Mas a verdade é que o shopping mudou muito. As pessoas falam, antigamente eu fazia revelação de foto, antigamente eu fazia, eu ia fazer muitas compras. E aí você vê nessa conversa entre o Rafa e a Débora, eles falaram muito como foram para restaurantes, como eles vão para passear. E aí a Débora até falando, porque agora eu estou indo para a praia, eu vou ter um casamento. Tem casamento em shopping hoje em dia? Eu já fui em casamento em shopping. Então assim, ele mudou muito. E aí exatamente pela visão às vezes até que as pessoas têm que o shopping podia ser hoje em dia um lugar muito pautado só no consumo. Existe uma visão que talvez seja diferente do que eu vou falar aqui com vocês. Se eu agora tentar dar uma pausa de três segundos para todo mundo que ouve a gente aqui e pergunto, você acha que nesse momento os resultados da Multiplan, vendo aluguel, por exemplo, vai estar muito abaixo do que estava em níveis pré-pandemia, abaixo do nível pré-pandemia, em níveis de pré-pandemia, em linha ou um pouco acima do pré-pandemia ou bem acima? Dando aqui os três segundos de tempo, agora eu respondo, muito acima. Então assim, e esse é o ponto, eu acho, que faz essa reunião realmente interessante para as pessoas um pouco abrirem o resultado da Multiplan e verem como o shopping center mudou e como a gente reagiu a essa pandemia. Hoje em dia, a gente já tem o aluguel das mesmas lojas crescendo 28% sobre o pré-pandemia. A gente vê o resultado operacional crescendo 8% pré-pandemia. Eu não estou nem comparando com o ano passado, onde obviamente a gente tem um crescimento de aluguel que seria mais de 40%, porque a gente sabe que teve uma pandemia. Não, não é isso que eu estou tentando comparar aqui. Eu estou comparando com pré-pandemia, quando tudo estava normal. Então esse resultado para a gente é realmente impressionante, porque a verdade é que os shoppings não voltaram ao normal. Hoje em dia, a gente já vê os shoppings operando em seu horário completo, mas ainda tendo várias instituições, principalmente os segmentos que hoje em dia a Multiplan mais foca, que é alimentação, serviço e tudo voltado à experiência e eventos. A Multiplan, nesse trimestre, pode ter a oportunidade de fazer metade dos eventos que a gente faz normalmente. E repito, a gente já vê hoje em dia o resultado acima, a gente já vê a venda das mesmas lojas no trimestre chegando a ficar 1% acima do pré-pandemia. E a gente já vê agora em outubro as vendas já 10% acima do pré-pandemia. Então, como vocês devem ter talvez acompanhado, com a divulgação do resultado da Multiplan, realmente a análise de mercado falaram muito bem. Então, realmente, a gente tem bastante orgulho do que aconteceu. A gente agradece aí todo o empenho também do nosso logístico, estão junto com a gente durante todos esses anos, podendo fazer que hoje em dia, no pós-pandemia, Multiplan já esteja crescendo dois dígitos, com uma ocupação acima de 95% e estão já numa situação bem confortável. Perfeito. E vocês também registraram que no terceiro trimestre os shoppings funcionaram por 97,7% do horário regular, já que as restrições de horário foram atenuadas durante esse período. Quais foram os impactos desse novo cenário que você poderia destacar aqui para a gente? Falta muito para a performance dos shoppings e também das lojas voltarem aos níveis que eram pré-pandemia? Então, essa restrição de horário, ela foi um teste muito interessante, né? A gente pode até pensar de outra forma. Tenta ver alguma indústria no Brasil que pode ficar fechada por seis meses e voltar de uma pandemia com toda a força. A Multiplan teve um teste de fogo, assim como também nas outras empresas de shopping, onde realmente foi testado o modelo. Será que se a gente fechar as portas por seis meses? Aquela empresa sobrevive? Aquele lojista sobrevive? E a gente mostrou claramente que sim. E, na verdade, vamos até ver o que aconteceu. As pessoas foram treinadas por quatro, cinco, seis meses em menino do município a viver em casa, sem prescritório, fazendo homeschooling, sem ver lazer, sem ir comprando online. E aí, a grande pergunta é, quando o shopping volta, você abre mão de todo esse treinamento e volta para o shopping? E a resposta é sim. A correlação foi extremamente forte. À medida que o shopping foi aumentando o horário, a venda aumentou, o aluguel voltou, tudo voltou rapidamente. Então, se o horário era de 50%, a venda já estava de 50% pré-pandemia. Quando o horário chegou a 90% do pré-pandemia, a venda já estava em 90% da pré-pandemia. E esse ano foi diferente. Quando no segundo trimestre o horário estava em 72%, a venda já estava em 78% pré-pandemia. Agora, no terceiro trimestre, esse horário estava em 98%, 99%. A venda já estava de novo em 98,3%. Então, essa correlação é muito forte. Mas era o começo da conversa. Como eu estava discutindo na pergunta anterior, a gente, hoje em dia, ainda tem muitas capacidades. A gente, por exemplo, fazendo metade dos eventos que a gente fez no ano passado. Para que a gente faz esses eventos? É para alegrar o nosso público? Óbvio. Mas também para estimular vendas. Então, imagina esses resultados que a gente tem agora, já superando o pré-pandemia. Como a gente pode ficar quando a gente começar a ter Papai Noel chegando no nosso shopping, descendo de rapel de um helicóptero, fogo a gente difícil e tudo que a gente faz nos nossos shoppings. Voltando dos food trucks, voltando até os eventos, voltando até de filho de moto, voltando tudo, toda essa magia que a gente tem nos shoppings. De novo, fazendo referência à programação BMC Tóquio, o Rafa e a Débora estavam falando, que era assim, ah, não, agora a bolsa vai fechar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de shopping. É isso. É isso que a gente quer. Que o shopping seja um lugar, não de uma necessidade, algo que você quer resolver. É um lugar para você ter prazer, um lugar para você falar, nossa, chegou o final de semana, chegou o meu prazer, quero fazer coisa boa, eu vou ao shopping. E isso, nesse momento, ainda é muito restrito. As pessoas, hoje em dia, têm medo ainda, tem a pandemia acontecendo. Você vai chegar na praça de imitação, você quer sentar? Não, aqui não pode sentar, porque é distanciamento social. Você chega no restaurante, está cheio. Ué, mas tem poucas meses. Não posso voltar mais. Então, sim, imagina como isso tudo pode ficar. Então, repito, do segundo trimestre para o quarto trimestre, terceiro trimestre, a gente já viu que esse horário melhorou muito. Ele ainda tem algum horário a mais, assim, desse 98% para 100%, que é pouca coisa, mas tem muita capacidade, muitos eventos para evoluir. Então, eu acho que sim, tem ainda diversos impactos que a Multiplan vai apresentar à medida que o distanciamento social vai ficando menor, porque a gente espera que, obviamente, essa pandemia passe, e à medida também que a confiança do consumidor aumente e ele volte para o shopping com mais alegria e todos os eventos que a gente oferece. Perfeito. E também agora falando sobre o IGPM, que já acumula uma alta de 21,73% nesses últimos 12 meses e 16,74% no ano. A Multiplan tem conseguido reajustar os aluguéis, aplicando o índice na íntegra. Qual é o peso também da inadimplência hoje nos shoppings da rede? Obrigado. Você até utilizou aqui os últimos 12 meses, que foi o 21, 22%. Se eu for ver de uma forma simplista, o nosso aluguel nas mesmas lojas já cresceu 28%, que já é bem acima desse índice. Mas deixa eu falar de desafios. A nossa meta não é crescer a inflação de 12 meses. A nossa meta é recuperar tudo. É desde o pré-pandemia. A inflação de dois anos. E a inflação de dois anos, na verdade, medida pelo IGPDI, que é o índice dos nossos contratos, é de 46%. Essa vai ser a nossa meta. O IPCA, nos últimos dois anos, acumulou 14,5%, 15%. Já foi. Quem quer falar de crescimento real, esse já foi. Mas não é isso que rege a Multiplan. A Multiplan é regida pelo IGPDI e pelos nossos contratos, que são indexados pelo IGPDI, mais um crescimento real. Então, esse próprio número que eu acabei de falar, de aluguel no mesmo valor de 28, é a média do trimestre. Em setembro já era 31. Então, a gente vê hoje em dia que o IGPDI ainda vai ter um peso ainda mais forte no nosso aluguel, porque você só reajuste o contrato uma vez por ano. Então, o IGPDI foi 46%, mas o reajuste até agora foi só 35%. E ele vai gradualmente sendo reajustado. Isso vai pressionar mais e mais os nossos aluguéis para cima. Agora, é fácil você cobrar mais aluguel e fechar os olhos. Você não pode simplesmente cobrar o aluguel e achar que não vai ter com você se bem que a gente tinha uma inadimplência ou algum problema. Para isso, você tem que trazer valor para o lojista. Você tem como justificar esse aluguel para ele e a multiplanta tem feito esse trabalho. Não só com o que ela fez no passado, que é dando reduções de descontos, reduzindo com o fundo de promoção, ajudando ele, integrando ele online, oferecendo sistema de entrega e tudo mais, mas hoje em dia também trazer valor. E a gente tem feito isso. Por exemplo, custos condominiais estão menores do que estavam no pré-pandemia e vão ficar assim. Hoje em dia, a gente oferece ao lojista muito mais serviços. Em um momento de crise hídrica, barra elétrica, a Multiplan está oferecendo já uma eletricidade mais barata. Ela investiu em panéis fotovoltaicos, ela está investindo em materiais de alta performance, que reduzem custos de eletricidade, manutenção de água, assim por diante. O condomínio dele está mais barato. E a venda dele em outubro já cresceu 10%. E a gente também está integrando ele online, oferecendo o Omnichannel. A gente está fazendo com que ele tenha um pacote muito maior. A gente está percebendo que o lojista, inclusive, reconhece isso. E ele hoje em dia está percebendo que ter um ponto de venda não é o futuro. Um lugar que tem um balcão onde você dá dinheiro e recebe um produto não agrega valor. Você tem que ter uma loja que agrega valor mostrando produtos, fazendo logística reversa, sistema de entrega, oferecendo treinamento, oferecendo valor maior. E a Multiplan tem oferecido isso. Ou seja, a gente está aumentando o nosso aluguel em 28%, mas a gente está mantendo o custo de ocupação dele estável e a Nerd Plans está caindo. Essa Nerd Plans, que no último trimestre foi de 5,7, agora já cai para 3,9. E outra prova, na verdade, de sucesso é a própria ocupação, que estava em 94,6 e esse trimestre aumentou para 95,2. Isso em shoppings operandos. E shoppings que ainda estão para serem inaugurados como Jacarepaguá, hoje em dia já estão mais de 95% locados e vão abrir daqui a duas semanas. Então, assim, a demanda para os nossos shoppings está forte porque fizemos o dever de casa e cobramos por isso. Certo. E no fim de outubro também, a Ransa Multiplan emitiu 450 milhões de reais em debêntures e a demanda dos investidores foi quase 5 vezes maior. Qual é a estratégia da companhia para investimentos a longo prazo? Então, a Multiplan é uma empresa de extremamente longo prazo. Então, a gente hoje em dia tem um controlador, a gente nunca faz um projeto pensando no hoje ou no amanhã. Isso também nos dá a possibilidade de investir mais em ESG e pensar além de uma eleição do ano que vem, um ciclo de eleições ou uma pandemia. nesse momento, se a gente tem a ideia de entregar uma expansão, um projeto multiuso ou um shopping, ele vai demorar dois, três anos. Então, eu tenho que pensar que apesar de toda a turbulência que eu possa ter em uma pandemia, eu tenho que trabalhar na aprovação do projeto, eu tenho que lançar o projeto, eu tenho que realmente começar a botar o tijolo. Se eu começar a obra de um projeto hoje, ele vai ser entregue provavelmente em 2023, 2024. Então, eu tenho que fazer isso hoje. E para isso, a gente está captando. A gente sabe de toda a turbulência de curto prazo que o Brasil tem, na verdade, o Brasil é um país que infelizmente tem sempre lidado com turbulências e a gente não pode se agarrar naquele ano. A gente tem que pensar, quando o shopping abrir daqui a dois anos, como é que vai ser? E nos próximos dez, como é que vai ser aquela região? E a gente hoje em dia vê várias regiões do Brasil que são um vetor de crescimento e é lá que a gente quer estar. Então, a Multiplan tem captado recursos porque a gente vai desenvolver mais. Estamos entregando no Jacarepaguá, temos outras duas expansões já anunciadas, no qual a gente já falou de uma outra expansão no Morumbi. A gente lançou há menos de um mês um projeto no sul do Brasil extremamente relevante que a gente vai começar a desenvolver mais. Tem outros projetos que a gente tem no nosso banco de terrenos. Com certeza, a Multiplan vai crescer e para isso tem que captar. E no site também de vocês a empresa prevê a inauguração do Shopping Parque Jacarepaguá como você estava falando agora há pouco já para esse ano. Esse prazo ainda está mantido? Como é que está o andamento de mais essa inauguração? E qual é a estratégia atual de crescimento da Multiplan no segmento de shoppings? Qual é a projeção também que vocês já visam para o ano que vem? É, o Jacarepaguá ele vai ser inaugurado daqui a duas semanas então convido aqui a todos no dia 9 de novembro vir para o shopping já totalmente preparado para Natal Black Friday eventos a gente tem tido uma recepção muito forte no shopping seja estando pelo lado dos lojistas seja também pelos consumidores a gente vê as pessoas comentando na mídia social a gente está realmente aqui muito posso dizer assim empolgado mesmo com a abertura ele já está mais de como dito 95% blocado então é um shopping que já é uma realidade e isso nos deixa bastante felizes a gente ver no meio de uma pandemia a gente poder investir no Brasil fazer o Brasil crescer e o lojista ir junto querendo e o consumidor falando quanto alegria de poder ir para um shopping agora aqui no meu bairro em Jacarepaguá e então assim a Multiplan segue exatamente com essa visão o Brasil hoje em dia ainda tem uma carência de shopping centers o Brasil na verdade tem 600 shopping centers os Estados Unidos tem dependendo de como você classifica 112 mil 55 mil e regionais ou super regionais são grandes os shoppings são 1.200 é mais do que o dobro mas ao mesmo tempo o Brasil tem poucos shoppings e tem uma falta maior ainda de bons shoppings e esse é o foco da Multiplan a gente não acredita que no mercado de shopping centers você tem escala tendo muitos shoppings você tem escala tendo muitos shoppings bons eles te dão valor comercial e eles permitem você ter um mix que não é voltado para um simples produto como a Comod mas para uma experiência uma convivência uma exclusividade algo diferenciado e tem obviamente algumas regiões do Brasil que tem um adensamento muito grande de shoppings mas muitas cidades não tem não tem um bom shopping então nesse sentido a Multiplan segue firme com a ideia de continuar crescendo eu já falei que a gente está fazendo agora expansões mas vão ter outras expansões além dessas que eu citei vão ter outros shoppings que a gente provavelmente vai lançar nos próximos anos além de projetos multiuso então o Brasil ainda carece de shopping centers que aliás no Brasil são muito importantes dado que a gente chama de soluções do caos urbano oferecendo estacionamento ar-condicionado um lugar para encontrar pessoas é o parque público então assim o Brasil ainda tem muitas oportunidades para quem sabe desenvolver shopping e a Multiplan tem o DNA para isso Perfeito e Hans a Multiplan atua também no segmento de incorporação imobiliária vocês lançaram um empreendimento lá em Porto Alegre o Golden Lake com um VGV de 4 bilhões de reais como é que são esses projetos de bairros privativos explica um pouco para a gente Então a Multiplan ela sempre teve no seu DNA o desenvolvimento de projetos multiuso dali o próprio nome Multiplan esses projetos vão além de ter um centro de compras o shopping inclusive já mudou totalmente de característica vocês veem que o shopping que a gente vai abrir daqui a dois semanas o Jacarepaguá ele inicialmente tinha o nome de Park Shopping Jacarepaguá e ele foi renomeado para Parque Jacarepaguá uma clara demonstração que o foco do shopping é ser um parque lugar de encontro um hobby social e não obrigatoriamente lugar de shopping e nada mais natural você integrar esse parque com residencial centro médico escritórios e fazer dele esses bairros privativos são bairros que trazem conveniências hoje em dia existem vários estudos e conceitos sobre as cidades de 15 minutos locais que você pode resolver a sua vida em 15 minutos a pé a Multiplan está oferecendo aqui cidades que talvez sejam de 5 minutos você está morando em cima do lado de um shopping você trabalha em cima do lado do shopping onde também é o seu centro médico sua academia seu supermercado é o lugar que você corta o cabelo é o lugar que você faz curso de inglês é o lugar que você encontra seus amigos você vai para tomar um happy hour à noite isso é o que a gente busca com os projetos multiuso e o Golden Lake seria realmente um ponto alto desses projetos porque é um bairro que a gente está criando são 18 torres que a gente está oferecendo de alta renda são apartamentos que nessa primeira fase vão ser de 300, 400 com cobertura de 800 metros quadrados elas vão ter uma área comum com lago para pedal tem lugar com praias naturais isso é em Porto Alegre que não tem praia então é um produto exclusivo com restaurante academia com locais quadros de tênis basquete e obviamente quatro torres que são dessas 18 torres que a gente vai desenvolver nesse bairro já iniciando com sua própria piscina sua própria academia com tudo exclusivo e a gente vai criando mais e mais desses conjuntos de torres repito eu são 18 torres e isso obviamente vai criar um enorme fluxo de pessoas também para os nossos shoppings então é um projeto de 4 bilhões de reais e significa que sim a Multiplan que durante essas últimas crises econômicas financeiras de saúde teve a parte imobiliária um pouco mais reduzida vai voltar com muita força E de que forma também a atuação no setor de shoppings e incorporação acabam se complementando e também qual é a participação de cada um na receita da Multiplan atualmente? Perfeito é uma ótima pergunta porque realmente existe uma sinergia muito grande quando você faz um empreendimento desse você faz um escritório por exemplo ou um residencial onde é que provavelmente aquela pessoa vai malhar onde é que aquela pessoa provavelmente vai fazer compras onde é que aquela pessoa provavelmente vai comer é no shopping então você acaba criando para o shopping um novo fluxo de pessoas e ao mesmo tempo a pessoa que vê nossa se eu comprar esse apartamento se eu alugar esse escritório eu vou ter toda essa conveniência do meu lado então normalmente os preços que a gente pode cobrar de um projeto multiuso é muito acima de um preço de um imobiliário padrão na região porque a gente tem essa sinergia essa conexão só que tem outros pontos que também agregam por exemplo um escritório quando é que ele é mais cheio durante a semana onde muitas pessoas vão para o shopping do final de semana então quando você começa a desenvolver um projeto comercial ao lado do seu shopping você começa a fazer com que aquele shopping tenha um fluxo constante de venda durante a semana você vai ter as pessoas que trabalham no entorno no final de semana você vai ter as pessoas que moram na região e estão indo lá com os fios para relaxar e realmente curtir o shopping centers então com isso você tem um fluxo mais constante de pessoas que é uma redução de custo para o lojista porque não ter tantos estudos e ao mesmo tempo é também um aumento de vendas isso também vale por exemplo para estacionamentos imagina você vai fazer uma torre em cima do shopping provavelmente aquela torre vai precisar de vagas durante a semana a torre usa no final de semana o shopping usa então existem diversas sinergias que falam tanto de redução de custo quanto aumento de receita quanto maior fluxo quanto mais previsibilidade redução de risco risco de diversificação então por tal motivo a multiplan segue desenvolvendo e vai aquecer isso um pouco mais então historicamente essa receita tem ficado aí entre 10% ou 15% da receita da empresa mas nos últimos anos como a gente não teve novos lançamentos pelos problemas que o Brasil passou essa receita foi basicamente para 0% aí no ano passado a gente teve o contrário a gente vendeu uma das torres comerciais que a gente tem e levou na verdade no meio da pandemia a multiplan ter um lucro recorde a gente chegou a quase um bilhão aí de lucro porque a gente vendeu uma torre por 810 milhões uma torre que nos custou 270 milhões de reais para desenvolver então aí você já vê na verdade o lucro que ela gerou então esse foi um momento também que a gente teve um maior pico mas a partir de agora vai ser um aumento gradual vamos pensar a receita da multiplan hoje pegando aí dos últimos 12 meses algo em torno aqui fazendo números rápidos um bilhão e meio a gente tem aí um VGV que você mencionou do Golden Age de 4 bilhões de reais a serem lançados nos próximos 10 anos possivelmente deixa eu simplificar os cálculos aqui fazer um cálculo um pouquinho mais simplista 4 bilhões dividido por 10 igual a 400 milhões por ano significa que só neste projeto já pode representar 20% da receita que a gente tem hoje obviamente a receita pode crescer por outros motivos esse número cai mas também vai ter outro lançamento então simplificando sim teremos a parte imobiliária pegando uma fatia maior das nossas receitas no futuro e Hans a companhia pretende focar os investimentos em um desses segmentos ou a estratégia é reforçar a atuação dos dois nesses dois ao mesmo tempo com certeza a gente vai focar nos dois mas a gente sempre fala que quem dá o ritmo de desenvolvimento na Multiplan não são os diretores é o mercado então nesse momento por exemplo a gente vê que o mercado residencial está mais aquecido do que por exemplo o mercado de escritório então a gente vai desenvolver como o Golden Lake um pouco mais de comercial a gente vê agora os nossos shoppings reagindo de uma forma bem positiva e obviamente isso também vai levar a mais investimentos em expansões então à medida que a gente vai vendo o que o mercado mais demanda a gente vai trabalhar de uma forma obviamente oportunística eu acho que a gente vai obviamente primariamente ter a maior parte da receita da Multiplan ainda focada em shopping centers esse realmente ainda é o core business mas a gente vai ter de tempos em tempos mais e mais receitas vindo do multiuso que você faz desenvolve vende e depois você colhe a sinergia que eu falei anteriormente com o shopping então os shoppings vão ficando mais fortes enquanto você vai fazendo esses lucros oportunísticos com a venda de projetos imobiliários barra multiuso e de que forma também o cenário econômico atual com a pressão inflacionária e também juros em alta acaba impactando nas operações da companhia é o Multiplan ela está inserido no Brasil e com isso tudo que acontece no macro cenário deve ser considerado também como impacto na Multiplan como em outras empresas a Multiplan é uma empresa muito focada em seus shopping centers a Multiplan tem na verdade junto com o Jacarepaguá agora 20 shoppings é até curioso falar dessa forma porque a Multiplan ela é a maior empresa imobiliária na bolsa do Brasil e só tem 20 shoppings então isso volta um pouco para algumas perguntas que a gente teve atrás que sim tem muita oportunidade de desenvolver shopping centers será que o Brasil pode ter outros 500 shopping centers? talvez seja um pouco muito mas me assusta dizer que poderia ter outros 5, 10, 20, 30 talvez nem tanto então ainda existe um grande potencial de crescimento para os nossos shoppings mas dito isso os nossos shoppings são muito voltados em serem A em grandes cidades e isso já diminui um pouco o risco que a gente pode ter num produto específico do país se a gente tivesse uma cidade por exemplo que depende de um produto teria um risco maior a gente busca shoppings grandes shoppings grandes normalmente que nem a gente viu nessa pandemia vão se destacar de ruas galerias lugares mais frágeis e por fim a gente também é muito voltado para as classes A e B e a classe A e B ela é um pouco mais resiliente em questões macroeconômicas também então por exemplo usando esses dois exemplos aqui de taxa de juros e de inflação uma taxa de juros maior ela infelizmente tem um impacto maior numa classe mais baixa que depende talvez mais do crédito então ela quando você tem realmente esse pico de juros ela é mais afetada enquanto que uma classe A e B ela às vezes até tem aplicações e ela é remunerada pelo CDI e ela consegue ser um pouco mais resiliente o outro ponto que é um grande fantasma do Brasil e com certeza afeta muito é esse ponto da inflação e aí a gente tem que ver que existe uma triste realidade a classe C e D ela tem uma renda discricionária muito menor ou seja, uma renda que ela pode utilizar para outros custos barra de despesas não atrelados às necessidades básicas se uma inflação vai a 4, 5, 6, 10% a renda discricionária dessa população é muito afetada enquanto que uma renda discricionária da classe A e B é muito menos afetada porque os custos básicos dela são muito menores então infelizmente temos que reconhecer que uma taxa de juros uma crise uma inflação ela não é boa e com certeza não vai ajudar a todas as classes sociais do Brasil da mesma forma mas a Multiplan é um pouco também por causa de estratégia e por causa de volatilidade que existe no Brasil é muito voltada nas classes A e B e essas são um pouco mais resilientes mas nessa conversa toda eu estou muito focado aqui na parte do consumidor e repito eu eu acho que a classe A e B é mais resiliente e eu acredito também que essa classe hoje em dia vê menos espaço em ruas em galerias para fazer compras e ela acaba migrando para o shopping e a gente viu isso agora com a retomada das vendas mas tem um outro fato que é bem triste que é o empreendedorismo brasileiro o Brasil é um país de pessoas que estão ávidas a ter ideias a explorar a tentar crescer e o empreendedorismo brasileiro é importante quando a taxa de juros brasileira sobe esse empreendedorismo fica um pouco prejudicado então hoje em dia a gente acredita que vão ter menos pessoas que vão ter um interesse em abrir por exemplo uma loja ou uma venda ou um artesanato ou fazer qualquer tipo de investimento no Brasil porque eles podem obviamente investir num CDI e ter um retorno aí que não expõe a ele a todos os riscos do Brasil e nesse ponto também eu diria que a Multiplan acaba tendo de novo uma vantagem porque a gente é muito voltado hoje em dia para um lojista profissional os shoppings da Multiplan eles são os shoppings com maior venda por metro quadrado com maior fluxo de metro quadrado então obviamente você pode pensar então o lojista que entra lá ele automaticamente vende sim e não porque ele tem uma concorrência muito forte é óbvio que os melhores varejistas vão estar nos melhores shoppings e vão concorrer com você então hoje em dia 85% do nosso ABL é ocupado por lojista que tem duas ou mais lojas nos nossos shopping centers então não é exatamente esse empreendedor que vai estar mais focado nos nossos shopping centers no nosso shopping centers vão ter varejistas que já tem duas três lojas então com isso a gente também mitiga um pouco o risco e os problemas que o Brasil vai ter mas obviamente é uma coisa que a gente tem que considerar a taxa de juros uma fação maior ela afeta o Brasil e a gente está aqui para apoiar o Brasil investir no Brasil ver ele crescer então de um jeito ou de outro repito a Multiplan vai investir em projetos de expansão multiuso porque a gente não pode ser pegado por essa taxa de juros de agora essa inflação de agora o desemprego de agora vamos apostar no Brasil no longo prazo então com isso em mente vamos continuar crescendo e com o nosso foco nas melhores regiões melhores capitais nas classes A e B eu acho que a gente vai ter uma resiliência maior e a gente vai ter o lojista migrando também para os nossos shoppings repetindo a resiliência que a gente mostrou nessa pandemia que repito a gente já hoje em dia com venda acima de pandemia 95% locado é o efeito que nos Estados Unidos já é chamado de fly to quality a busca pela qualidade e a Multiplan é focada nisso na qualidade e nas boas localizações perfeito e o real desvalorizado a gente sabe que tem impactado cada vez mais nos negócios de todas as empresas o câmbio no patamar atual ajuda ou acaba atrapalhando? Então obviamente a gente fica triste de ver o câmbio como está a Multiplan ela não é uma exportadora ou importadora então a gente simplesmente considerar como isso afetaria o DRE da Multiplan não teria impacto mas aí de novo a gente tem que voltar um pouco para o chapéu do nosso consumidor e aí eu tenho que quase repetir de novo o foco em A e B o Brasil nessa classe social é um grande exportador de clientes quantos de vocês já não viajaram conhecem alguém que viajou para fora do Brasil para fazer compras infelizmente com o dólar nos patamares que está isso inibe um pouco essas viagens para fora mas por outro lado estimula o turismo nacional então isso é muito bom porque a gente vai ter então esses consumidores viajando pelo Brasil ajudando as economias de várias cidades no Brasil que foram também afetadas pela pandemia e obviamente os shoppings também vão ser privilegiados por isso a gente nesse momento tem até alguns exemplos mais extremos como o próprio shopping Village Mall aqui do lado da nossa sede na Barra da Tijuca é um shopping voltado para as classes as mais superiores e tem muitas lojas de luxo e obviamente esse tipo de consumidor ele foi inibido de poder viajar para fora do Brasil e dessa forma está comprando muito esse tipo de produto então é um dos shoppings com maior venda do nosso portfólio porque está capitalizando nesse turismo nacional e a impossibilidade de alguns consumidores comprarem produtos fora do Brasil então obviamente a gente gostaria de ver o câmbio em níveis menores dando poder de compra para o Brasil mas neste momento isso tem trazido alguns benefícios para exportadores ou para empresas que estão aderindo ou aceitando e dando boas-vindas ao turismo nacional Perfeito e alguns analistas também destacam que a performance positiva da Multiplan nesses últimos meses e o fato das ações da companhia não terem se recuperado na mesma intensidade e o que você acredita que pode estar pesando para esse resultado? Olha aqui eu acho que eu vou devolver um pouco aqui para o nosso público que está aqui ouvindo com a gente quando eu fiz aquela pergunta logo no começo aqui da reunião aqueles 3 minutos de reflexão qual era a percepção que você tinha dos shopping centers? Agora conversando conosco aqui como é que você vê os shopping centers? Quanto te surpreendeu ver a gente cobrando aqui um aluguel 30% maior uma venda 10% maior ouvir a gente falando de crescimento ouvindo agora e refletindo como o nosso shopping centers deixou de ser um templo de consumo como era conhecido antigamente para ser um hub social um lugar de encontro de conveniências um lugar que hoje em dia está entrando em sinergia com o mundo digital e está vendo a venda aumentando por causa disso ver a nossa ocupação aumentando com lojas digitais entrando no shopping centers percebendo que a gente apesar de ser feito de cimento e tijolo é orgânico que a gente não tem mais revelação de foto que a gente não tem mais aqueles CDs sendo vendidos que até em algumas livrarias infelizmente saíram e que hoje em dia você vai para o shopping e você começa a fazer coisas impensáveis há 10 anos atrás você está indo para o centro médico você está fazendo tatuagem você está fazendo depilação a laser você está comprando frutas verduras e legumes porque você enjoou de ver o motoboy entregando produtos mercado que eram mais perecíveis com baixa qualidade um mamão amassado uma mortadela muito grossa e aí você fala não quando eu passo no shopping Multiplan hoje em dia oferece dele oferece frutaria então eu vou comprar lá e depois eu sigo porque eu marquei com meus amigos lá porque eu marquei de encontrar pessoas lá e aí você começa um pouco a perceber que as pessoas hoje em dia falam muito no digital sem perceber como o músico físico mudou e como eles hoje em dia na verdade gostam dos dois mundos e a própria Multiplan investiu nisso para quem mora lá do shopping da Multiplan eu espero que tenha já downloadado o Multi que é o nosso aplicativo ele já tem mais de um milhão de downloads tem um rating de 4,8 4,9 ou 5 na Apple Store na Android Store também porque as pessoas estão usando e estão gostando a gente fez o dever de casa a Multiplan hoje apesar do que a gente pode falar da pandemia que obviamente é péssimo é uma empresa que está com mais receitas mais resultados do que pré-pandemia ela está lançando mais ela está abrindo o shopping ela está em outro estágio e esse estágio não é o estágio que possivelmente naqueles 3 segundos de reflexão no começo do call algumas pessoas pensavam inclusive vá conversar com outras pessoas num bar num almoço de família e pergunte quanto você acha que está o aluguel das empresas de shopping ele talvez nem conheça Multiplan ainda mas você fala Multiplan do Morumbi do Barra Shopping como é que você acha que está o aluguel dela e provavelmente nessa reflexão ninguém deve falar não, eles já estão cobrando 30% a mais do que pré-pandemia o mercado é soberano quem sou eu para aqui tentar dizer que a ação está bem ou má precificada isso eu realmente nunca poderia fazer no entanto eu acho que no nosso próprio resultado nessa nossa divulgação a gente tem na página 6 uma comparação de como estão os nossos resultados e como a gente tem redução de capacidade e como a gente está superando a marca de 100% e no slide 9 a gente mostra como está a Bovespa a S&P vendo como está os Estados Unidos como é que está a NTNB como é que está a ação multiplana e realmente tem aí uma grande diferença é óbvio que a gente vê pessoas tentando justificar de diversas formas mas por mais que a gente possa tentar achar alguma justificativa o que os números mostram? então assim eu não posso aqui justificar porque existe esse gap mas se eu for ver numericamente ele existe eu acho que os investidores sempre buscam isso tentar encontrar algo que tem uma divergência da opinião pública aquela arbitragem onde talvez algo não seja reconhecido talvez a multiplana esteja plenamente precificada por motivos específicos seja lá pandemia seja o que que cada um poderia acreditar pode também ser que não pode ser que as pessoas ainda tem uma visão do shopping centers sem ter aberto o nosso relatório então eu acho que oportunidades como essa aqui no BMC são muito boas para nós para os nossos ouvintes esclarecer dúvidas conversar e ver se realmente a ação reflete o que a empresa tem feito eu falo novamente abra o nosso relatório veja os números inclusive não é só desse trimestre do trimestre passado não é que teve aqui um momento pontual a gente consistentemente tem mostrado o crescimento então fica aqui um dever de casa onde espero que vocês até possam me ajudar também de falar porque existe esse gap o nosso relatório espero que ajude um pouco nessa análise não com certeza bom Hans vamos falar um pouquinho agora sobre as pautas ESG já que a a Multiplan divulga bastante as contrapartidas de todos esses projetos quais seriam as ações também que você gostaria de destacar aqui no BMC Business e quais são também os principais pilares da companhia nesse aspecto eu acho que o ESG tem tido hoje em dia uma relevância muito grande para investidores investidores diariamente tentam investir em empresas que estão na verdade pautadas nisso em trazer mais governança questões ambientais sociais e muitas vezes a gente vê empresas dedicadas a isso mas a Multiplan tem aí esses três pilares de uma forma bem objetiva bem primeiro a gente tem que ver que o ESG não é só uma questão de comunicação ela tem que ser realmente uns pilares de sustentabilidade ela tem que trazer retorno para a empresa ela não deve ser vista como marketing ela deve ser vista como estratégia e a Multiplan aqui ela tem uma grande vantagem sobre várias empresas a visão de longo prazo estratégias ESG não são estratégicas que você vai ter um retorno da noite para o dia você por exemplo quando vai fazer uma usina fotovoltaica ela não vai te dar o 100% do retorno no primeiro ano ela vai demorar alguns anos para você fazer uma estação de tratamento de água ela não vai estar pronta em um mês você vai ter que fazer isso gradual e são investimentos grandes só que como a Multiplan não está aqui com a meta de um ou dois anos e está pensando aqui em 10 20 40 100 anos um legado para as cidades a gente pode investir nelas e a gente investe nelas falando eu vou ter aqui não objetivo de marketing mas quando eu faço uma estação de tratamento eu reduzo meu custo de água quando eu faço painéis fotovoltaicos eu reduzo meu custo de energia quando eu faço as campanhas sociais nos meus shoppings eu classifico melhor o público dos meus shoppings eu ensino a eles eu melhoro eles eu ajudo a comunidade então se a gente pudesse ver esses pilares do próprio nome ambiental social e governança a multiplan faz paralelos a gente percebe claramente que quando a gente está investindo no social a gente está investindo em nossos clientes e os nossos clientes geram vendas e nossas vendas geram aluguel então quando a gente faz aqui no nosso shopping uma campanha de agasalho quando a gente faz as corridas quando a gente faz os eventos quando a gente está tentando fazer uma inclusão daquela população em nossos shoppings a gente está agradando o público a gente está melhorando a região isso vai se pagar quando a gente também tem o foco no ambiental a gente faz a mesma coisa quando a gente bota materiais mais duráveis isso vai reduzir meu custo no mínimo quando eu faço tratamento de água eu reduzo custo de água e assim por diante então os pilares da multiplan são relacionados social com receitas ambiental com custos e governança com risco todo investimento ele vai ter receitas custos e um risco e se você consegue mitigar risco você vai ser um investimento melhor e mais seguro então a multiplan é muito pautada também em ter os comitês em ter controles em ter transparência e a gente inclusive tem na verdade o departamento de R da multiplan muito reconhecido e premiado por isso porque a gente busca transparência a gente busca aqui uma estratégia muito bem comunicada de longo prazo isso faz com que o investidor também se sinta mais seguro faça um investimento que eles falam não, eu entendi eu tenho todos os números de todos os shoppings aqui eu tenho aqui um relatório de 77 páginas falando em detalhes do nosso shopping eu tenho aqui muito para basear o meu investimento então para a multiplan os pilares do ESG são na verdade os pilares totalmente integrados para retorno e não integrados a marketing eles são integrados a eu posso fazer algo que vai ter um retorno de longo prazo e vai dar sustentabilidade real para os resultados econômicos da multiplan então esses são os nossos pilares de ESG repito eu sempre pautados em trazer valor para os nossos acionistas perfeito esse então foi o Hans Melcher diretor de planejamento e de relações com investidores da multiplan Hans queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business a gente sabe que os investidores gostam bastante de conhecer a fundo cada empresa e é muito legal receber vocês aqui para passar mais informações direto da fonte como a gente fala aqui espero que você volte mais vezes para a gente conversar um pouco mais sempre uma honra muito obrigado pelo convite e eu espero que em breve a gente possa de novo ter vacinas por todo o Brasil e todos vocês de volta nos Shopping Centers abraçando o Papai Noel vendo nossos eventos fazendo compras e integrando de novo Shopping Centers ao dia a dia Shopping Centers aqui é para dar prazer é para dar lazer é para agradar as pessoas enquanto as pessoas buscam isso a multiplan vai estar aqui para isso e por isso que a gente acha que o multiplan tem o shopping do futuro que é o shopping que vai trazer prazer para todas as pessoas então em breve espero ver vocês aí cada dia mais e mais nossos Shopping Centers e obrigado aí pela oportunidade de falar sobre a multiplan tá certo tá dado o recado obrigada viu obrigado boa noite boa próxima semana eu vou ficando por aqui mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram arroba abmc.news e também pelo nosso portal com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional o que só aqui na BMC News você tem informação que gera valor até a próxima tchau tchau